Tipo, falou, caralho, agora eu tô virando, tá ligado? O bagulho tá acontecendo. Como é que você se sentiu, tá ligado? Porque tem muita gente, cada um vai de cada um, tá ligado? Muita gente se perde no caminho, muita gente tem o pé no chão. Como é que foi pra você, tá ligado? Cara, eu vim de uma família muito trabalhadora, tá ligado? Em várias vias. Tipo assim, o meu pai é um cara muito inteligente, muito intelectual, assim. Teve várias conquistas nesse meio, assim. Teve vários trabalhos legais, assim. A minha mãe, assim, que é uma mulher favelada, sinistra, assim, correria. Que conseguiu se tornar uma grande empresária também, assim. O meu falecido Chucadão, como eu falei antes, assim. É um cara que, tipo assim, de uma outra forma, assim, dentro desse poder paralelo. Ele conseguiu ser muito bem sucedido e foi um cara muito bom. Ser mancada, tá ligado? Pô, meu tio Adriano também, lá com minha falecida avó, meu tio Marcelo. Minha família, assim, sempre trabalhou muito. E eu sou filho de mãe solteira e minha mãe também sempre muito correria. A gente viveu muito tempo com meu tio também, com esse meu tio Cadão. Todo mundo muito correria. Eu, menor, sempre muito esperto. Desde muito cedo, eu lido com dinheiro. Eu lido com influências, interesses. Dentro da parada que a minha família sempre fez. Cada um na sua parada, mas eu sempre estive ali. Eu sempre fui um ente querido, confiável, pra vários membros da minha família, tá ligado? Tipo, por mais que a minha perspectiva de família seja diferente. Eu sempre fui muito fiel só à minha mãe. E depois eu fui entendendo esses outros laços. Mas dentro da minha árvore, né, geológica, assim, vários parentes que eu conheço, assim, eu tenho vários vínculos, assim, e eu consegui viver muita coisa com vários deles, tá ligado? E, tipo assim, desde muito cedo eu lido com essas coisas, tá ligado? Tipo, minha conta bancária é bem antiga, tá ligado? Porque minha mãe, desde menorzinho, me ensinou muitas coisas, assim, tá ligado? E aí eu, pô, já tinha conta bancária. Tipo assim, eu sempre fui um cara inteligente, tá ligado? Eu estudei em escola particular com bolsa de 100%, de 90%, de 80%, tá ligado? Mesmo assim, às vezes meu pai deu mancada. Fiquei nessa de pais separados, às vezes uma responsa vai pra um ou pra outro, tá ligado? Mas, tipo, eu lidei com todas essas coisas muito jovem, mano. Eu tive essa perspectiva, assim, mais madura, desde muito novo. Então eu tive... Eu fui muito abençoado com as escolas muito boas, antes mesmo dessa parada musical. Que o Marecha foi uma faculdade muito sinistra, foi uma incubadora muito sinistra. Profissional, pessoal, artística. Mas, tipo, a minha família também me deu uma base muito forte. Por mais que a gente viva naquela família meio conturbada, que foge desses padrões tradicionais, tá ligado? Mas, mesmo assim, cara, pô, minha família foi muito boa pra mim. Me deu várias visões, me deu várias vivências, meu dia a dia das coisas, tá ligado? Então, tipo, eu, quando fui bem-sucedido na minha carreira, eu já tinha essas experiências antes em outras coisas também, tá ligado? Então eu soube administrar bem. Você já vem instruído, vamos dizer assim. É, cara, eu já mandava relativamente bem nessas posturas. Por isso que, muito novo, eu era muito são, tá ligado? Porque eu já sabia o que eu queria, tá ligado? É, pô, eu já sabia o que eu queria. Quando as coisas aconteciam, eu tava bem consciente, tá ligado? Eu acho que os meus erros, eles vêm depois disso. Tipo, de não saber administrar isso depois. Pois, porque era uma parada estritamente minha, tá ligado? Que aí foram coisas que foram meus méritos. Quando eu era mais novo, eu era vinculado a poderes maiores, tá ligado? Quando eu fui esse centro, eu não conseguia administrar da melhor forma. Pode crer, mano. Pode crer, mano. Mas quando virou, assim, né, entre algumas aspas, porque, né, na nossa realidade... Sim, é outra coisa. Mas quando virou essa chave, né, como você diz, assim, mano... Tipo assim, eu tava consciente, eu tava tranquilo, eu sabia o que eu queria, tá ligado? Eu tava focado, tá ligado? E eu também...